Oi todo mundo, agora são exatamente São 2h35, minha nossa Enfim O que eu tenho pra dizer Esse é um pincel, tava pintando umas coisas aqui Eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês, na verdade Ah, isso é tão difícil Ainda é um ponto sensível Então eu vou abraçar a minha Marilyn E vou contar pra vocês O que foi que aconteceu Não é coisa ruim mesmo Mas me deixa um pouco triste Bom Eu tive que desistir do meu curso de Desistir uma palavra forte Mas eu tive que Trancar Por enquanto Não tava dando Não, não estava conseguindo Fazer tudo ao mesmo tempo O que é muito triste Porque eu achei que eu conseguiria Fazer o curso de turismo Fazer inglês e fazer francês E eu tava Indo muito bem Mas Aconteceu outra coisa Que eu vou contar um pouquinho pra frente Só pra não Ficar um clima pesado E por causa desse motivo específico A correria Ficou ainda maior E eu tive que Fazer escolhas Como Na vida É totalmente normal Que Aconteça Mas Bom Eu fiquei muito triste E ainda estou triste Mas Não pretendo desistir Pretendo continuar Fazendo francês No futuro Mas Por enquanto É isso Tive que Parar por enquanto A próxima notícia Que eu tenho Pra dar É que Na verdade Eu fui Chamada Pra estagiar Eu tô Trabalhando na prefeitura Da minha cidade Agora E Eu tô Entre Igrejas E museus Eu fiquei com Uma parte De Turismo religioso E cara Por esse motivo Eu tô tão feliz Sabe As coisas Acontecem Quando Tem que acontecer Eu creio nisso Estou triste Porque Por causa do francês Mas também Tô muito feliz Por Por essa Oportunidade E Eu tenho Todo um time De pessoas Que Precisam Se arregulhar De mim Então Eu vou trabalhar Muito 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 Mesmo Pra Conseguir Suprir As expectativas De todos É isso As notícias Que eu tinha Pra dar Eu vou Dormir Agora Mais tarde Eu vou trabalhar Então Eu realmente Preciso dormir Ah Eu tenho Uma Eu tenho Algumas coisas Eu tenho Alguns vídeos Para serem Gravados Mas Mas agora Com questão De tempo Vocês vão Ter que ter Paciência Comigo Eu vou Testar Esse Elixir Facial Maior Camomila Vai que Eu passando Isso no rosto Mais Sonolenta É Tá sendo Que é Refrescante Tonificante Amacia E suaviza A pele Vai que Né Então Eu comprei Alguns Serums Pra testar E eu ia gravar Ih não Vou gravar um vídeo Sobre isso Então Esse aqui Vai ser O pequeno Spoiler Essa aqui É a textura Ah É tão cheiroso O cheirinho É totalmente De mel E tem um Leve cheirinho De Chá Passar um pouquinho Um pouquinho Muito Eu vou esperar Sacar E agora Eu vou dormir Então Boa noite Tchau 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 I've never seen to whisper with you Dream a little dreaming Not all waiting but I love you Dear Grave, your kiss Dear Grave, your kiss